Sabe quando a mulher tá naqueles dias, é nesse momento que ela precisa de carinho Aí tu mete a cara na buceta sangrenta, sujo o nariz e a boca de sangue Olha pra ela e fala Agora me chama de palhacim, 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 palhacim Agora me chama de palhacim, 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 palhacim Agora me chama de palhacim, 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 palhacim Agora me chama de palhacim, 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 palhacim Vem pra pica, vem pra pica, v noto na pica Vem pra pica, 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 pica Tentando, tentando palhaçal Chão do paludão, não quero saber de nada Já quero comer chota dessa piranha safada Chão do paludão, não quero saber de nada Já quero comer chota, chota dessa safada Na onda do drive, na onda da bala Na onda do drive, na onda da bala Não dá de droga, não dá de bala, não dá de droga Aê caras de suvaco de grilo, quem tá tocando é o DJ Scar O pesadelo Quando o PH cega nós no Youtube fudeu